Tem morango em muitos lugares por aí, mas só o Oba tem aquele morango do jeito que a Paula gosta. Tem queijos de todo tipo por toda parte, mas só o Oba tem aqueles queijos do jeito que o Pedro gosta. E o que dizer dos tomatinhos, da cereja, da rúcula, do melão? Acredita que só a gente tem exatamente aqueles do jeitinho que a Lúcia gosta? O que será esse jeito tão especial que os sabores do Oba tem? E que combina com o jeito de tanta gente? Será o tamanho? A origem? O frescor? O sabor? Será este o nosso jeito de fazer tudo com muito amor? O que quer que seja, fez com que esses 45 anos fossem tão deliciosos. Oba Hortifruti, 45 anos. Do jeito que você gosta.